Eram tantos lugares para habitar e eu, menino, não conseguia escolher um lar para me cobrir, um porto para me prender, uma prátria para me ferir, uma estação que fosse. Podia ser a casa de meu pai, esconderijo de minha mãe, qualquer quarto de hora ou hóspede poderia me ter seu morador de uma sombra ou hemisfério enluarado. Mas tantos lugares não eram um. Até o mar, que por mais mar que fosse, faltava o aconchego de me caber. Eu não cabia em nenhum castelo, em nenhuma ruína. Até a ciranda, por mais ciranda que fosse, faltava o compasso de pertencer à roda. Por isso, todos os lugares eram pouco, pouco mais que a dor de não saber onde guardar os brinquedos e os espantos. Foram necessários treze anos para encontrar as chaves do paradeiro que nunca para e finalmente me tornar o inquilino fiel da estranheza perfeita do quarto e sala da poesia.